Meu amor, como é que vocês estão? Bora de mais um vídeo resenha hoje com produtinhos Avon. Nós vamos estar testando o novo perfume, esse daqui ó, da Foray, Foray Beyond. Tô muito ansiosa nele porque eu amo tudo que vai baunilha, esse perfume vai baunilha. Se inscreve no canal se você é uma avonzeira, se você gosta de produtos da Avon, tá bom minha amiga? Fica por aqui, tem um playlist cheio de coisas cheias de novidades, então se inscreve. Fica por aqui e bora começar essa resenha. Gente, cara lavada, porque eu acabei de tomar banho, então eu preciso passar o perfume, depois que eu vou me maquiar. Mas a gente já tem intimidade, já estamos tudo junto aqui, não tem problema aparecer com essa cara aqui, né? Vamos ler um pouquinho sobre esse perfume. A campanha que tá falando pra mim é a campanha 17, que tem a Juliette na capa, ó. Essa aqui é a campanha que tá falando pra mim. E lá na página 159 tem o lançamento, tá escrito aqui, ó, novo. Tá vendo que é esse perfume aqui? Aí fala que ele é intenso, tá? Eu sei que ele é um perfume extremamente doce, tenho quase certeza disso, porque tudo que vai nele é tudo muito doce, né? Mas eu gosto. Adocicado floral, amo. Adocicado floral, adocicado frutal, adocicado cítrico, baunilha. Eu amo tudo que é muito doce, né? Então eu acho que eu vou gostar dele. Uma combinação de frescor da pera, com a essência do jasmin e a sensualidade do sândalo e a baunilha de Madagascar. Extraída de forma sustentável. De R$69,90, ela está por R$59,90. Então bora, né? Eu tenho vários perfumes da 4Way. Você sabe que eu sou super fã da linha, tenho vários... Tô tudo que lança da 4Way. Eu quero comprar, eu vou começar a abrir, tá? Eu quero ter... Tenho quase toda a coleção completa, só não tenho o tradicional. Porque eu gosto muito da linha. É por isso que eu comprei ele, porque eu tenho um monte de perfume, vocês sabem. Mas esses da 4Way eu preciso ter, porque eu gosto de ver a coleção, né? Embora alguns já estão tudo acabando. Ó, tô abrindo. A caixinha é super tradicional, só que marrom, olha. Que eu achei também bem bonita, né? Lembra bem aí a baunilha. Acho que eles focaram muito na baunilha, né? Vou abrir! Vou ficar com ele o dia todo, a oração é o meio-dia. Tenho culto hoje, vou ficar com ele o dia inteiro. Aí a noite, quando eu chegar do culto, eu falo pra vocês se ainda tá o cheirinho em mim. Mas eu tenho certeza que vai ficar. Olha que lindo! Olha isso, gente. Olha que coisa linda essa embalagem. É, tira aqui o plastiquinho. Essa franjinha aqui é de lei, né? Essa franjinha é a marca da embalagem. Olha que coisa linda, gente. A embalagem é maravilhosa. Maravilhosa. Agora eu vou contestar. Vou borrifar no ar primeiro, como eu sempre faço. Vamos ver se eu vou gostar. Ah, gente, é uma delícia! É doce? Aham. Ó, coloquei aqui no pescoço, vou colocar aqui também. Nossa, gente, é bem doce. E ele lembra um fundo de algum outro 4-way. Não sei se é o Diva. Sabe aquele cheiro bem, bem pesado assim, sabe? Eu acho que é o Diva, acho que é o 4-way Diva. Tá lembrando um pouco o fundo do 4-way Diva. Mas a baunilha em si, baunilha, baunilha, eu sinto... É uma mistura mesmo, gente. É uma mistura real com tudo isso que foi falado aí. Que eu não entendo nada, né? De entrada, saída, meio e fim de perfume. Eu não entendo realmente. Eu falo pra vocês que eu gosto de perfume docegado, frutal, essas coisas bem pesadas. Gosto mesmo de soma formiga. Esse é muito, muito forte. Tá? Se você não gosta de perfume doce, passa longe. Pode estar tirado de cabeça. Porque ele é bem forte, mas eu gosto, gente. Eu achava que o cheiro de baunilha ia vir mais forte, sabe? Sabe aquele perfume da Eudora de baunilha? Nossa, eu sou apaixonada naquele perfume, gente. Aquilo ali era baunilha real, sabe? Que esse cheiro forte de baunilha. Esse realmente é uma mistura bem... bem rica, sabe? Muito gostoso. Eu amei. Ai, gente, eu amei esse perfume. Mas eu não indico usar no... Ó, eu não tenho esses negócios de usar perfume no verão, no inverno, na primavera. Não tenho. Tá? Eu quero usar, eu vou e uso. Mas esses tipos de perfume doce, gente, eu acho que não dá pra usar no calorão. Principalmente se você for ficar no meio de gente. Vai pegar ônibus, vai pegar trem, vai pegar Uber. A pessoa vai passar mal. Porque ele é bem forte. É doce, doce, doce. É um perfume que eu não usaria no dia de calorão. Tá? Até porque eu gosto de me sentir fresca no verão. Por isso eu gosto de perfume doce cítrico, sabe? Aqueles docinhos cítricos. Eu adoro. Ele é refrescante, né? Não é pesadão pro dia... Um dia quente, super quente. Mas esse eu usaria à noite. No verão, mas à noite. Eu não tenho essas frescuras, gente. Não tenho. Mas ele é pesado. É um perfume pesado, doce, doce. Que você tá aqui... A pessoa lá na esquina sabe que você tá aqui. Tossa do cheiro dele. Pra quem gosta, igual eu, porque eu amo perfume doce, ele é maravilhoso. Nossa, muito gostoso. Mas muito gostoso. Delicioso. Vou ficar com ele o dia todo, tá? Embalagem eu amei. Já falei, né? Que eu amei. Tô apaixonada. Eu amo as embalagens da Forever. São todas lindas. E agora, ó. Agora tá se passando um pouquinho de cheiro. Dá pra sentir mais. Ele lembra o fundo do label Diva, gente. Lembra? Ele tem um fundo parecido, sabe? Com Diva. Mas é uma delícia. Não pode falar, né? Delícia, é uma delícia, é uma delícia. Ficou ele o dia todo. E mais tarde, quando eu vou estar da igreja, eu volto pra dizer pra vocês se ele ainda tá no meu corpo ou não. Mas eu tenho certeza que vai ficar. Aí eu vou tomar um banho e vamos ver se ele vai passar também no teste do chuveiro. Que eu sempre digo que perfume bom pra mim é perfume que a gente passa o dia inteiro. Aí quando nós vamos tomar banho, a gente sente ele no vapor do banheiro ainda, né? Então hoje pra mim é perfume bom, perfume ainda tá ali. E eu gosto disso. Tá, amiga? Delicioso! Pra quem gosta de perfume doce. Se você não gosta, não compra. Vai te dar dor de cabeça. Aí tarde eu volto pra gente conversar mais. Beijo, até lá. Amigas, voltei. Fui pra igreja ontem, voltei da igreja. Tô gravando o vídeo de hoje, né? Um dia depois. Porque eu fiquei muito cansada ontem. Nem consegui pegar na câmera pra gravar. Mas vamos lá as considerações desse perfume maravilhoso aqui. Como eu disse, a fragrância é maravilhosa. Embaixo é tudo muito linda. A fragrância durou até a hora de eu voltar, sim. Mas eu acho que tem outros 4 Ways que fica mais intenso na pele. Com tantas horas, né? No corpo, tá? Ele durou bastante. Mas no final do dia, assim, eu sentia ele ali. No chuveiro, eu também senti ele. Mas tem 4 Ways melhores, sabe? Ele é muito gostoso, muito cheiroso, forte. Como tudo que eu disse pra vocês. Mas no Infinity. O Infinity, pra mim, ainda é o melhor 4 Ways. Ainda é o Infinity. É o que eu mais gosto. É o meu perfume da vida. Porque ele fica aqui preguinando o cabelo. Não sai, sabe? Ele fica preguinado na roupa por dias, por meses. Se deixasse não lavar, o perfume fica lá. Então, esse Beyond é muito bom. Mas eu acho que isso, na questão de durabilidade, ele dura bem. Só que, bem no final do dia, depois de mais de 10 horas de uso. Que foi o que eu fiquei, né? Mais de 10 horas. Eu acho que eu fiquei umas 10 horas com ele no corpo, na verdade. Não falei mais. Foi exatamente 10 horas. Sentia, mas bem de longe. Então, eu acho que tem 4 Ways mais potente. Mas ele é muito gostoso, tá? Ele é realmente tudo aquilo que eu disse pra vocês. Pra quem tem esse negócio de verão, inverno, dia, noite. Ele é um perfume pra noite, tá? Porque ele é bem forte. Mas eu gostei. Vai fazer parte da minha coleção. Vou continuar usando. Inclusive, tô usando ele agora também. Vou pra igreja. Tô com ele no corpo. Eu indico demais pra quem gosta de perfumes. Mas dos 4 Ways, ele não é o melhor. Na minha opinião, o Infinity ainda é o melhor. Do amor, se você gostou dessa resenha, se vocês confiam em mim, tá? As meninas que me desligam aqui há mais tempo. Elas sabem o meu gosto. Eu tenho muitas amigas aqui no YouTube que se identifiquem com o meu tipo de perfume. Mas eu espero que vocês tenham entendido aí a fragrância dele. Deixa o like, se inscreve no canal. Se você quer mais vídeos de resenhas aqui no canal, ok? Vai no meu Instagram também, que eu vou postar uma fotinha desse lindo por lá. E pronto. Beijo no coração. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá. Tchau.